Boa noite, meus amigos, internautas de todo o Brasil. Eu hoje estou gravando mais essa live e hoje para a gente falar da questão das redes sociais. A frente digital da esquerda, de formação digital progressista para vencer a direita nas eleições. E se não trabalhar muito, nós vamos de novo ter uma derrota cachapante porque eles não têm, além de ter milhões para investirem em robôs, investirem em redatores para fazer belas matérias com fake news. E o objetivo deles é desqualificar a política. Qual é o fascista? A extrema direita? O que eles usaram? E usam. Eu não acredito em política. Eu não gosto de política. Eu acredito no homem. Tudo falácia. Até a própria Bíblia diz o seguinte. Infeliz do homem que acredita no homem. Então, se as pessoas não tiveram poder de criar uma frente partidária, formar um partido político sério, onde que agrutinar grandes pessoas, debatedores, para debater assuntos relevantes ao país, relevantes às cidades, relevantes a questões da população e a questão do debate dos serviços públicos. E isso tem que ser debatido com pessoas que façam política e que se reúnam e discutam, porque, na realidade, é isso que é necessário. Esse problema, só para você ter uma noção, as eleições de 2018 mudaram o rumo do Brasil. A verdade é que, muitos antes disso, nosso país vivia uma crise de representação atual no sistema partidário. Não acredito na política. É o que eles diziam. Políticas são todos iguais. Entre outros clichês, tomaram contas dos eleitores e se tornaram a forma de passar a predominante. Então, o que eles fizeram? Desacreditarem na política e de gente que estava na política. Não é à toa que, no mesmo ano no qual o Brasil se elegeu movimentos neoliberais como Acredito, agora, Bancada Ativista, Brasil 21, Livres Movimento, Brasil Livres, Rapis, Renova BR, elegeram 29 deputados e 4 senadores, de acordo com os estudos Renovação Política ou Camuflagem Eleitoral. Então, esses assuntos é o que mais vai acontecer. Você vai tocar no assunto da política. A primeira coisa que ele diz, eu não gosto de política, mas ele vai votar no pior. Ele vai votar em quem chega e engambela ele, porque essas pessoas não têm projeto, não têm programa, não têm nada. Simplesmente falácia e outra coisa, o que eles mais sabem é desmoralizar as figuras públicas partidárias. Eles são muito bons nestas questões das lives mentirosas, dos fake news e por aí por diante. Com o investimento de bilionários em institutos neoliberais, muitos foram ambientes digitais e tornou-se um campo de guerra, onde ficou praticamente impossível para uma pessoa física competir no campo das ideias, das plataformas digitais, sem investir em anúncios. Não tinha como maneira você formar e sair conversando de olho a olho com os cidadãos, com os eleitores, porque eles atravessaram esse mundo de robôs e detonaram a política. E o que eles têm feito agora? É querer detonar autoridades, instituições, todo tipo de coisas que é para deteriorar eles, é bom para isso. Eles são especialistas em fake news. Debater contra os gigantes do capitalismo, com seus influências pagos, exércitos de bons troles e perfis fake, interagindo com páginas de baixa confiabilidade, tem sido um grande desafio dos movimentos progressistas para mudar o que é discutido nas redes. Eles não discutem as redes, eles entram para te desqualificar, para te denegrir, para te xingar, para te humilhar e outra coisa, eles não têm medo de chegar, levantar até mentiras. Mas fake news é o alto desse prosseguimento aí, desses que estão hoje no poder. Mas como promover o profissionalismo digital das esquerdas sem o investimento dos 1%? Isso é que tem que pensar. A esquerda tem que se debruçar, juntar todos os movimentos, blogueiros, jornais, progressistas, para estar conversando. Outro dia eu até conversei no Congresso com a nossa presidenta Gleice Hoffman, para que reunissem a maioria dos blogueiros, jornaleiros da área progressistas, para tentar mudar os rumos desta história nas eleições de 2020, surgiu a FDE, Frente Digital de Esquerda. FDE, Frente Digital de Esquerda. É um movimento construído de forma colaborativa, por profissionais de tecnologia e lideranças sociais voluntárias, para ajudar candidatos progressistas a traçarem suas estratégias digitais para vencer a direita. Se não for nesse rumo, nós não vamos a lugar nenhum. Eu, por exemplo, estou fazendo lives com vários pré-candidatos progressistas, toda semana, uma ou duas lives, já nessa intenção, fazendo um documento, para que esse candidato já se leva para o seu município, e já discuta com seus candidatos e candidatas a vereadores e vereadoras, a prefeitos e prefeitas. Para alcançar este objetivo, nossa rede voluntária organiza e mobiliza treinamento e curso com especialistas, além de fomentar grupos de... Aí é inglês, eu não sei ler inglês. Aqui é Mártig, né? É Ney-Austig, é na área do Mártig. Entre candidatos para que se articulem de forma segura e eficiente. Mas, com candidato seguro, com forma eficiente e bem discutida, o candidato vai ter força para chegar de igual para igual com candidatos milionários nos municípios. E assim por diante. Comece este movimento hoje para dominar as armas digitais. É a forma certa para frear a onda extrema-direita e a sua consequência nefasta no Brasil e no mundo. Os neofascistas, eles estão atacando com fake news o mundo inteiro. Eles atacam igrejas, vaticano, tudo o que tiver para eles arrebentam. E até evangélicos usam do fake news quando a maioria, né? Porque nós temos aí três bancadas que nós temos que distinguir, tirar do mapa do Congresso Nacional. Que é a bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da bíblia. Esses todos votam contra os projetos dos trabalhadores, votam contra os projetos dos pobres. Tudo o que eles fazem é para, simplesmente, a benefício próprio e para enriquecimento ilícito. Essas três bancadas é o perigo do Congresso Nacional. Faz medo, essas três bancadas. Escreve aí. A bancada da bala, a bancada da bíblia e a bancada do boi. Com toda sinceridade, são os picaretas do Congresso. Não adianta vir o cara batendo a bíblia, usando a bíblia, usando o nome de Deus e, simplesmente, é um verdadeiro satanás. Charlatão. Sai usando a boa fé das pessoas e aquelas pessoas da fé cega acreditam nesses elementos que é contra Deus. Essas verdadeiras igrejaiadas evangélicas que estão por aí, Brasil afora, são os verdadeiros inimigos de Deus. Esses que gritam, senhor, senhor, cai fora desses caras. Eles querem dinheiro seu para andar de jatinho, de avião, andar com luxo. E outra coisa, com promessa de lote no céu, com promessa disso e daquilo. É tudo para te aludir 7.1. 7.1. Usando a bíblia e o nome de Deus. Saiba mais sobre nossos calendários de atividades. A gente vai estar procurando e está informando, né? Essas questões todas. A Frente Digital de Esquerda visa capacitar lideranças de movimentos sociais, candidatos e equipes de campanha de esquerda que irão concorrer às eleições de 2020 e 2022. Por isso é que nós, progressistas, nós que temos sites registrados, nós, e que não são poucos, precisava que os partidos de esquerda fizessem uma reunião com esses setores. Esses setores é que vai combater essa onda de fake news, o puritanismo da Rede Globo, onde a Rede Globo se rotabulam, que ele faz jornalismo, mas só faz por dinheiro. Isto é pura verdade. O que fizeram com Lula? A Globo era para estar caçada os seus direitos, né? Hoje está aí Lula condenado, Lula preso, sem um crime, sem nada, e a Globo fez isso. Juntou com o Estadão, juntou com a Folha e outros jornalões. Por isso, e agora vem a extrema direita com as suas fake news, aí é o que nós temos que combater. Por diante, as notificações com acessos às aulas online, ao vivo, convite para o grupo fechado da FDE, Frente de Lideranças de Esquerda. É materiais de apoio exclusivo para as campanhas de 2020. Eu vou colocar a matéria aí completa, por isso que eu estou dizendo, eu, por exemplo, todos os dias, o meu canal está aberto, o Cendante Alerta, o Jornal Taguacei, para mim fazer a live com todos os pré-candidatos a prefeitos do PT, mas também do PSOL, do PDT, do PSB, todos aqueles que queiram, é só me ligar, a gente faz aquela notinha bonitinha, propaga, e a gente faz a live no dia marcado, com horário marcado e já propagandeado. É isso que eu estou propondo. E eu queria aqui que a nossa presidenta, Gleice Hoffman, fizesse uma reunião no campo progressista, dos comunicadores do campo progressistas, esses que estão no ar todos os dias. Um abraço, bem apertado e boas eleições. Nós ainda estamos hoje nas convenções. Essas convenções municipais vão até o dia 16, né? Dia 17, aí nós vamos saber quem é que foi depurado, quem é que vai ser, de fato, candidatos ou candidatas majoritários nos municípios, né? E, para isso, o Partido dos Trabalhadores está se organizando em todos os estados, em quase todos os municípios. Nós vamos para a luta, vamos para a briga e nós vamos convencer a nossa população que com este governo aí, que faz para banqueiro, que faz para rico, abaixa teu salário, a inflação lá em cima. Hoje você não compra mais a cesta básica com salário mínimo. Olha os preços do arroz, olha os preços do feijão, olha os preços da cesta básica, olha o preço da gasolina, olha o preço do gás, aonde que vai parar. E, além disso, há quatro anos congelou os preços da classe trabalhadora e da maioria de funcionários públicos. Está congelada. E, hoje, o nosso salário não compra mais a nossa cesta básica. Aí já está a fome, o desemprego, a miséria. Vamos para a luta com argumento e mostrar que essa direita só vem para delapidar o país, entregar as nossas riquezas, queimar a Amazônia, entregar os minérios e vender as madeiras para grupos estrangeiros. É isso que nós queremos dizer para todos os eleitores. Grande abraço e vamos para a luta, companheiro. Luta!